A Arquidiocese do Rio foi escolhida para organizar o Centro Interreligioso da Vila Olímpica, que irá receber mais de 10 mil atletas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Portanto, representantes de cinco religiões, cristã, judaica, budista, hinduísta e muçulmana, foram recebidos pelo cardeal Orani João Tempesta e pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, no Comitê Rio 2016, para falar do espaço destinado aos serviços religiosos. O coordenador do Centro Interreligioso, Padre Leandro Lênin, destacou a importância de acolher os atletas e proporcionar momentos de acolhimento e meditação, uma oportunidade de incentivar a unidade e a paz. O espaço terá dois andares. O primeiro será as salas de práticas religiosas e o segundo de convívio. Uma cartilha será distribuída para os representantes religiosos, abordando o conceito de lar, com diretrizes a serem seguidas. Para o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, o Centro Interreligioso é um dos espaços mais importantes da Vila Olímpica. É fundamental e para nós um dos pontos mais importantes. E por isso nós teremos uma área ecumênica que possa oferecer o conforto religioso a todos os atletas e dirigentes que aqui estarão para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Cardeal do Rio, Dom Oraní João Tempesta, destacou o acolhimento, a unidade e a transcendência. É uma oportunidade de demonstrar, primeiro, que além de acolher bem as pessoas, de terem toda a dignidade e os atletas que virão, eles também têm necessidade de transcendente. E as várias religiões aqui demonstram isso, respeitando a diversidade religiosa. Segundo, é uma oportunidade também que as religiões se entenderem e demonstrarem que estão unidas respeitando essa diversidade. Terceiro, é também uma oportunidade das várias nações, povos, estarem unidos dentro dos Jogos Olímpicos, respeitando a diversidade, mas ao mesmo tempo que tem os Jogos Olímpicos, de poder ver que é possível conviver na fraternidade, mesmo que eles tenham problemas políticos de divergências entre as nações. É uma grande oportunidade para todos nós darmos esse sinal para o mundo. Cada religião terá sua própria programação. Para a Igreja Católica, Padre Leandro Lênin destacou algumas iniciativas. É previsto que tenhamos aí em torno de quatro serviços dia, serviços esses a gente entende as santas missas. As línguas oficiais da Vila Olímpica são o inglês, o espanhol e o português. É claro que sempre há um espaço para atendimento de confissões, para o momento com Nossa Senhora, a récita do terço. Então, de fato, nós estaremos ali de prontidão para acolher quem quer que venha. Então, indistintamente da religião, faremos a acolhida. Mas, claro, para o ambiente católico, estará disponível as santas missas diárias. É claro também que os comissões, os comitês olímpicos nacionais, podem fazer o requerimento de uma missa na sua própria língua. A saber, por exemplo, se japoneses quiserem ter santa missa, desde que nós tenhamos um ministro de culto, seja indicado por eles ou que nós consigamos, eles podem ter também o serviço disponível na sua própria língua. Uma espécie de comemoração, um momento mais familiar entre eles. Mas o serviço quer funcionar plenamente durante esse tempo, aconselhando, acolhendo, estimulando e dando esse suporte que é tão valioso aos atletas. O atleta não é só performance física, mas com certeza também é equilíbrio e saúde espiritual. Integrante da equipe de apoio do Centro Interreligioso, Graça Assis, fala da contribuição que o espaço oferece aos atletas. Não é só um centro religioso, mas é um centro de ajuda ao atleta. Porque a maioria deles, antes de competir, eles vão buscar ajuda. E depois de competir, tanto para agradecer como para chorar, entendeu? Eles procuram também. A importância do centro ecumênico, a importância de ter capelães preparados para isso, não tem preço. Música Música Música